Música Hi girls, hi boys, aqui com o meu vídeo pra vocês O vídeo de hoje é como brincar de estoque E se você quiser assistir este vídeo Vem comigo, vem pro Canadá Rasta Vamos então, começar É aqui que você tem que ter 5 coisas 5, 2, 3, 4, 5 Você tem que ter escrito nome, animal, cores, frutas e o total Primeiro você vai fazer jog em pó Com quem você estiver brincando, tipo Jog em pó Eu fiz 5 E ela fez 2, por exemplo Quer dizer, e ela fez 4 Aqui 2 e 4 Aí você vai fazer A, B, C, D, E Aqui já tem E F F, G, H, I Aí Vocês vão escrever Um nome com I, um animal com I, uma cor com I, uma fruta com I E cada um vale 10 Então, tipo, se você escrever um nome Você não souber, você não coloca o nome O animal Você coloca um animal aqui E se você for um animal diferente do animal da sua amiga Com quem você estiver brincando Você coloca 10 pontos 10 mais aqui Se o Se a cor que você escreveu For diferente Tipo, se eu for uma cor E o da sua amiga Do que se eu estiver brincando For de outra cor Você vai Você ganha 10 pontos a mais Se você Se for os dois iguais Você tira 5 pontos E aí depois você coloca O total aqui Entendeu? Aí quando você acabar Tudo Descreve todos esses aqui As frutas A cor O animal E o nome E você fala Stop Entendeu? Nesse espaço vai acabar E é assim que é a brincadeira Gente, é muito legal Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o seu like Like E se inscreva no canal Para ficar aliadinho Quando o que acontece Beijos Fui